Durante uma operação da polícia militar realizada na cidade de Caputira, pessoas que levantaram suspeitas dos militares, elas foram abordadas, né? Elas batem o olho, chama tirocínio, né? Vê a pessoa, anda esquisita, a bolota do olho estufa, fala, vou dar uma geral pra ver o que que é. Os policiais perceberam que os abordados, eles se assustaram com a aproximação da viatura. Assusta mesmo, Lamonê, que ele tá fazendo trem errado, ele revela na hora, a perna começa a tremer. E aí, segundo diz a polícia, eles dispensaram o objeto atrás de um muro. Ó, 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 aí, ó. Olha o trem errado aí. Durante as buscas no local, foram apreendidos 26 papelotes de cocaína, além de objetos de procedência duvidosa com um homem de 32 anos. Objeto de procedência duvidosa é o seguinte, tá vendo lá o artefato lá? Relógio, cordão, artigos, acessórios pra melhorar o nosso visual. Esse relógio se arrumou aonde? Esse é o que eu acabei de falar aqui. A presença da droga coloca tudo que está no seu corpo sob suspeito. Aí você tem que provar esse relógio. Foi meu pai que me deu. Liga pro seu pai aí. Não, nunca dê relógio pra ele. Ixi. Aí deu errado. Aí, ó. Esse homem de 32 anos, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido até a delegacia de polícia civil, mãe e um assunto, juntamente com o material. Apre... Hã? É, não? Me chamou a atenção o diretor, ele enxerga bem, né? Tá colocando lá o dólar. O que eu quero ver é o valor dela, o diretor. Que dólar também eu conheço, né? Eu gosto. É... Hã? Eu gosto. Eu já paguei. É... 10 dólar. 10 dólares. 10 dólares. Uma nota, uma cédula de 10 dólares. É, vale aí coisa de 50 mil... 50... 50 reais, desculpa. 50 reais, 51. Assustou, né? Lá, mané? Ô, gente. Pra que mexer com o trem errado aí? Volta a imagem lá, diretor. Volta a imagem. Porque a pessoa vai entrar nesse trem, assim, ganha até dólar quando entra no negócio. Olha lá. O cara tá batendo de cordãozão de ouro. Ô, gente. Não entra nesse mundo de ilusão, não, gente. Esse mundo é uma ilusão, né? Misericórdia.